E os rodoviários do Rio participaram de uma assembleia para discutir a proposta apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho sobre a aplicação de rodízio em relação aos trabalhadores do BRT. A proposta do Tribunal Regional do Trabalho foi rejeitada por unanimidade. Nela, o rodízio seria aplicado por 30 dias e os trabalhadores ficariam 7 dias em casa sem remuneração durante o período. O Sindicato dos Rodoviários do Rio deve encaminhar ao órgão a contraproposta aprovada em assembleia nesta segunda-feira. Os trabalhadores concordaram com o rodízio de apenas 5 dias e uma compensação no Vale Alimentação. Tem em casa a própria coisa para pagar, aluguel para pagar. E nós não admitiríamos ficar sem 7 dias do nosso salário, que isso é equivalente a quase 900 reais. Com a nova condição aprovada pela classe, o benefício de alimentação passaria de 360 reais para 720 reais. Também foi sugerido que o primeiro dia de greve não seja considerado falta e que ao invés dos 30 dias propostos, a medida vale até o dia 31 de março. Da forma que havia ocorrido, o sentimento da categoria é que estávamos pagando pela má administração do BRT. Eles estavam colocando a culpa em nós, como se fôssemos os responsáveis pelos altos calotes e pelo prejuízo que eles estão tomando. O sindicato havia prometido não fazer nova paralisação nos serviços do BRT até a data da assembleia. Na semana passada, os motoristas pararam as atividades depois que o consórcio anunciou a redução salarial de jornada de trabalho. O BRT alega passar pela maior crise já enfrentada, com redução de 43% do número de passageiros por dia e queda de 200 milhões de reais de março de 2020 a janeiro deste ano.